Aí gente, não gosto muito de fazer isso não, mas aqui tá os cobertores que eu comprei E a minha mulher, Sandra, comprou também Meu irmão Richard foi buscar Na verdade, se eu não tiver errado, acho que são 100 cobertores Acho que são 100 cobertores, ó Ó, são 100 cobertores A gente comprou de 1,70m pra solteiro E a gente vai fazer a doação Como chama a igreja, Sandra, que a gente vai? A igreja aqui do lado de casa, aqui onde a gente mora E a gente vai fazer a doação de 100 cobertores pras pessoas O que eu quero dizer com isso é que todo mundo pode ajudar Com um cobertor, com dois cobertores Não é, Zeus? E aí? Tudo bem? Deixa eu tirar esse negócio aqui, que você é corinthia, velho Daqui, ó Esse negócio não é Vem cá, pula aqui Dá um beijo Dá um beijo aqui Dá um beijo Dá um beijo Quem que é meu Zeus querido? Quem que eu amo? Quem que é meu amor na minha vida? Tá aqui, ó Todo mundo pode ajudar, ó Inclusive o Zeus Né, Zeus? Hein? Hein? Então tá Acabei de chegar agora Na minha casinha Aqui, ó Vamos comer O que que é isso? Nhoque Nhoque de batata Brócolis E aqui um franguinho Eu não vou mostrar minha mulher não, tá? Só vou mostrar a barriga Ó Três quilos e duzentos, tá o João já Nossa barriga aí, Zé João João Júlio, caralho Ó Três quilos e duzentos, gente Tá a coisa mais linda do mundo Com saúde, com beleza Eu vou almoçar agora Saudável, né? Saudável Saudável Tudo bonitinho Saudinho Bonito E lá tá A taça da libertadores invicto Coríntias 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 Tá bom? Tá aí, ó Pra vocês todos Isso o que que é? É um vaso? Costuma ser um vaso Mas tipo assim Não tem que ter flor? Não, é enfeite Enfeite? Não Ó Ó Lá tá o café Lá tá Baixa de cabeça vai passar você Não quero que você mostre Aí ó Tamo comendo Aí ó Tá bom? Lá em cima Nossa Senhora Aparecida Tá tudo certo E agradecer a Deus De ter comida Aqui no nosso prato Tá bom? Um beijo pra vocês Até pra vocês que não gostam de mim Tá bom? Que Deus abençoe vocês Mas assiste Continua assistindo Continua assistindo Né, Santos? Dá É Vou mostrar Dia 30 agora Vai nascer o Júlio Que é meu filho Meu quarto filho Aqui ó E o Leisano Vou mostrar pra você não Que Ou pra você Seu braço Aqui a roupinha dele Ó Ó Curitia, velho Curitia Curitia Dá uma olhada Só Graças a Deus Ó As roupinhas dele De frio Tudo bonitinho Que Deus abençoe Todo mundo Ah Isso aqui eu vou mostrar pra vocês Que é o roupãozinho dele Segura aí, Santos Tá frio Tá frio, ó É um ursinho É um ursinho? Olha lá Um ursinho Olha lá Olha só que bonitico Dia 30 agora Tá arrepiando Fiquei até arrepiado agora De ver as coisas Dá uma olhada, ó Graças a Deus É assim que É pra isso que a gente trabalha A roupinha dele, ó Tudo bonitinho Que eu separei tudo De mês a mês Que você tá rindo Tá rindo do quê? Quem separou? Eu separei Foi Aqui, ó Tudo certinho, ó Olha só Meninha O pezinho dele Tem preservativo? Ainda não Ainda não Aqui, ó Curitia, velho É tudo Curitia Curitia é Curitia Então Se você é Curitia, Júlio É Curitia Então, Curitia é Curitia Tem mais um bonezinho do Curitia Mostra rapidinho Que é 1 minuto e 37 segundos Olha, ó O outro do Curitia Quando ele tiver maiorzinha Que a cabeça dele Vê maior E aqui, tá o Mickey Esse Mickey aqui é do João Aqui, ó Do João Vê se nós é Curitia Não aqui em casa, ó Vê se nós é Curitia Vê se nós é Curitia, ó Vê se nós é Curitia, ó Vê se nós é Curitia Coração, Curitia O Mickey é Curitias Eu, esse gol contra o Flamengo Se eu não tiver errado Aí você pega Olha só Se nós é Curitia Os Beatles Os Beatles Eu acho que é assim que eu pronuncio Os Beatles E aí, ó Aqui em cima, ó Dá uma olhada, ó Bola da Liga Bola da Pente Bola da Didas Bola da Topper Ó, ó Campeonato Brasileiro Final Aqui, ó Ó, ó Ó o que a gente fez pro João Tá aqui, ó Bonito demais, né Né Vê se nós é Curitia Nós é Curitia O Mickey é Curitia E Vou mostrar uma coisa de Curitia, ó Ó, ó, ó Ó A família busca pé Tá aqui Valeu Cabe o nome do Júlio Cabe o nome do Júlio, só Vai lá Bota a laçada pro dedão Valeu, Sandra Cê tá bem pra caramba A mão boa, hein Aí, ó Ao contrário, Sandra Tá ao contrário, o Júlio